Bueno, para começar, esclareço que o primeiro poema da noite é um convite especial. Um convite especial ao poeta Heitor Gabriel Hartmann, um esteiense de coração de 80 anos, quem escreveu sua poesia no festival. Os versos, embora não estando entre os dez classificados, chamaram muito a atenção da comissão avaliadora pela beleza, de estilo, os jogos de palavra e pelas imagens criadas pelo poema. Para valorizar um trabalho local, a comissão organizadora convidou o jovem Gustavo Oliveira, outro esteiense de coração, para interpretar os versos do senhor Heitor no palco do Esteio da Poesia, convite prontamente aceito. Amadrinhado por Henrique Scholz, de Campo Bom, convidamos para virem ao palco o declamador Gustavo Oliveira, para a interpretação do poema, e também o autor do poema, para que assista aqui do palco. Por favor, senhor Heitor Gabriel Hartmann, venha até esse palco, porque acompanhado de Henrique Scholz, Gustavo Oliveira, vai interpretar penas de autoria de Heitor Hartmann. Penas de uma vida inteira, na pena de Dom Heitor, é a mensagem estradeira que traz o declamador. Aplausos a Gustavo Oliveira. Aplausos a Gustavo Oliveira. Aplausos a Gustavo Oliveira. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Apenas que rasgam no ar os longes da vastidão, apenas que rasgam na terra as fibras de um coração. Apenas que em duas asas, folhas de um livro aberto, escrevem poemas mil nas curvas de um risco incerto. Porém as penas que escrevem nas linhas do coração, parecem que não são penas, ou outras penas serão. São penas agudas, penas que tem apenas, a aguda ferir na ponta das outras penas. Tão leves são vossas penas nas curvas das revoadas, nas curvas da vida, as nossas são tão pesadas. Aves que tem de pena, tem despena de quem? Embora não tenha penas, penas com tudo tem. Um choque brusco de asas faz vossas penas cair. E leves na brisa brincar, os rudes choques da vida, dão-nos com as penas antigas, novas pra carregar. Aves que é pena, que as penas que temos nós, não são as penas que tem desvossas. Mas não vale a pena, penas por penas trocar, penas são sempre penas, na terra e no ar. Quisesse eu, porém, vossas penas, não penas no coração. As penas eu trocaria em prova de gratidão. Todas as vossas penas, grato daria a quem? Junto com as próprias penas, carrega as minhas também. Obrigado. Obrigado. Nós estamos, então, pedindo para que proceda a entrega do troféu para Henrique Scholls e também para o poeta Heitor e também para o declamador Oliveira. Nós, então, solicitamos que venham, que façam a entrega deste troféu. O vice-prefeito, senhor Jaime da Rosa, pedimos para que a diretora de cultura, Cristiana, Cristiana e venha, também o secretário de cultura e esporte e lazer, senhor Rafael Figliero. Figmiero. Aplausos Aplausos Obrigado.